As imagens mostram o tamanho da área com construções irregulares. São casas, quiosques e até piers, as margens da Lagoa Formosa, em Planaltina de Goiás. Como esta é uma área de proteção ambiental, as obras não poderiam ter sido feitas. Elas estão sendo edificadas em área de preservação permanente. Áreas que deveriam existir para proteger a Lagoa e não para edificações. Nós verificamos a presença de bíger, de aterramentos após a construção de arrimas, de muros de arrima, quiosques e casas inclusive de luxo. Por enquanto, 46 construções irregulares foram detectadas pela Polícia Ambiental. Os proprietários de todas elas foram multados. O valor total chega a meio milhão de reais. Também será pedido à Justiça a demolição de todas essas obras. O que a Polícia Civil de Goiás quer, com certeza o Ministério Público, o IBAMA, a Polícia Teco-Científica, é que toda essa invasão dessas áreas de preservação permanente faça uma limpeza urgentemente. Nós queremos ver a lei nesse país ser cumprida. A investigação começou após requisição feita pelo Ministério Público de Formosa depois de um levantamento do IBAMA. O trabalho teve apoio da Polícia Técnico-Científica. Os peritos constataram realmente uma antropização de uma área de APP ao redor, as margens da Lagoa. E a partir daí vão ser confeccionados laudos periciais, identificando as irregularidades dos crimes ambientais cometidos, além dos danos causados ao meio ambiente. A Lagoa é uma das nascentes do Rio Maranhão, que abastece vários municípios do entorno do Distrito Federal. Os danos para o meio ambiente podem ser irreversíveis. Do jeito que está ocorrendo, a nascente principal do Rio Maranhão, um dos mais importantes rios de Goiás, passa e drena, banha vários municípios goianos até chegar à Serra da Mesa. Poderá secar.